Logo mais que eu estiver seca, você desce, né? Oi! Devagar, vamos lá para o bumbum dele. Ah, eu fiz aí um de nove anos. Tá feito aqui, ó? Oi! Oi, devagar, lá. Ah, bom! Por quê? Tem vermelho. Tem que vermelho, ó. Para! Para! Não, roda, vai! Chega, Daniela, que pode estar com você. Porra, sem cair. Tá com o bumbum, vai te cozinhar. Pode estar já? Ela não vai cair, não. Você que vai. Por quê? Para agora que quer entrar. Para! Tem que rodar, cuidar. Devagarinho, vem. Devagar, que eu quero ficar com ela. Devagar, sim. O que? Agora adivinha. Não, peraí, que aí... Essa para, para. Então, para. Não, não. Não, não. Dois, dois, dois. Socorro! E aí, dois, dois, dois. Agora vai dar pro outro lado. Para todos os outros. Socorro! Porra! Socorro! 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 Meu Deus! Meu Deus! Ai ai meu Deus, meu Deus, agora para o outro lado.